Em Governador Valadares, a Polícia Militar apreendeu arma e drogas na rua Fernão de Magalhães, no bairro Jardim Veracruz. As informações levaram a polícia na casa de um suspeito que usa terrenos desocupados para traficar e esconder entorpecentes. A denúncia é de que o grupo efetua disparos de arma de fogo para intimidar os moradores. Durante a Operação Mateus 59, os militares em patrulhamento, ao passarem próximo a um lote, viram uma pessoa correr e jogar munições, dinheiro e pedras de craque pelo caminho. Os objetos foram apreendidos e o suspeito ainda está foragido.